A baixinha achou amiquinhos, galera. Será que eu vou? Será que eu não vou? Sabem poucos, macaquinhos, que é a Felícia. Na hora que eles forem pegar o biscoitinho, ela pega pro pescoço. Vamos, pequeno esquilo, pegue essa gostosa nóis. Agora eu tenho um esquilo bem bonito pra brincar, amar, acariciar e apertar. Vou levar você pra casa e trincar você numa gaiola e você nunca, nunca mais vai sair de lá. A não ser pra eu te fazer carinho, te beijar, te amar e te apertar. Não vai ser divertido. Salve, aventureiros do YouTube. Tudo bem com vocês? Olha isso daqui, galera. Tá sendo armado o acampamento já do Vivendo Mundo Afora. Olha lá, olha lá aquela lá, a Bec. Olha lá aquele lá, o Chapolin. Aquele lá atrás parece que não tem nome, mas também é da galera aqui. Então, a galera tá aqui já montando uma tenda porque, gente, vai chover. A gente tá em Minas já tem uns 40 dias e não choveu nem um dia. No dia do encontro vai chover pra nossa sacanagem. Mas tá tranquilo, tá favorável, a gente dá um jeito, né? Isso não é problema. Ontem a gente já tomou uma cervejinha, fez um monte de brincadeira com a galera aqui, foi super legal. E hoje o bicho vai pegar e vamos virar a noite aqui se divertindo com a galera também. Vamos embora. Vamos embora, aventureiros. Aqui o evento já tá rolando, olha só que da hora. Todo mundo aqui já, a gente tá fazendo churrasquinho e agora a gente veio receber visitas aqui. E aí o pessoal tinha banana aqui, olha lá. Era pra criançada, olha lá. Lembra aquela família de Mico que tinham vindo visitar a gente? Olha lá, agora tá todo mundo dando banana aí, olha lá. Tá abrindo um pouquinho o solzinho aqui, rapaziada. Tá meio feio o dia, hoje tá só o tempo inteiro, ó. Agora começou a abrir o dia, olha lá. Tá abrindo o sol já de novo lá, rapaziada. Tá vendo aí o povo aqui, tá vendo de BH, né? Porque o Chuck e a Keké são tudo pé frio, entendeu? Daí vem o resto do povo, ó, pra tentar amenizar isso aí. Chegou a serra lá em cima com a neblina? É, então. A librina, tava lá. Nosso primeiro aventureiro aí que veio de moto fazer um bate-volta aí, o Ozzy Rider, ó lá. Tá lá, rapaziada, fazendo uma banda aí pelo mundo de motoca aí. Lá se vai é um aventureiro. Vamos embora, rapaziada. Como você sabe, sempre nos eventos aqui, a gente gosta de estar filmando aqui a combosa da galera. Tá uma confusão. Não, não tem problema não. Esse aqui é o Dutra, rapaziada, e o Dutra é o dono da Beck aqui, ó. Olha que maravilha, ó. Combosa 2008, vamos conhecer a casa então. A primeira coisa, faz favor ali, a minha frase. Ó, devagar e com paciência ou esta merda vira. Presta atenção, você leu rápido e sem paciência, porque tem escrito assim... Degavar. Ó, rapaziada, já começa aqui uma coisa, vocês vão ver que a Maria deve ser adaptada para a nossa volta ao mundo, que eu queria muito fazer e agora eu vim do Dutra aqui. Olha que da hora, rapaziada. Na janelinha aqui da lateral dele, ó, ele conseguiu botar... Isso aqui é de que mesmo, Dutra? Que você falou, é uma... de cachorro lá? Como é o nome dele? É, mostruário, né? Aquele mostruário, tipo, sabe, de cuidar de cachorro, de coisa e tal. Olha isso aqui. E aí ele rebitou aqui, rapaziada, olha lá. E aí consegue deixar a janelinha dele aberta. Isso aqui é uma coisa muito importante pra gente que para em posto de gasolina e coisa e tal. Dá uma segurança muito maior pra gente estar parando no lugar. A gente nunca teve problema, como você sabe. Mas isso aqui é uma coisa bem interessante que a gente deve adaptar no futuro. Adorei, a sua ideia, viu, Dutra? Aprovado. Olha aí, rapaziada. Mais uma combota... Rapaz, tá uma bagunça aqui, hein, Dutra? Deus, o Dutra vem aqui de mais uma semana aí de praia e ele veio de erétil para o evento do Vivendo o Mundo a Fora. Mas vamos lá, então, Dutra. Aqui, então, a gente tem os armarinhos. O Dutra não tem fogão aqui, né, Dutra? Não, não. Fogão e pi eu não pus, não. Isso aí é do lado de fora. É mais cama e geladeira, é isso, mais ou menos. Então, vamos lá. É só um quarto, não é minha casa, é meu quarto. Mas tá bom já, já pra viajar já dá mais do que bom, né, Dutra? Vamos lá, rapaziada. Olha aqui, ele construiu aqui uma TVzinha que a galera sempre pergunta aqui, ó, a dele. É, na verdade, mais uma tela LCD de computador que ele prendeu ali, ó lá. Aí já dá uma TVzinha bem da hora. O ventiladorzinho, ó, dele tem armários pelo teto inteiro, rapaziada, estão vendo? De ponta a ponta. Aí ele tem um armário transversal aqui na lateral inteira da Kombi que atravessa aqui pra guardar a coisa. Mais um armário, esse aqui também é meio que padrão de projetos, de como vocês veem, que é o pessoal que faz aqui, que fica um armáriozão grandão de ponta a ponta ali também. O baú. Tem um baú aqui? Tem um baú. É por abaixo ou pra cima? Aí, levanta. Levanta? Caraca, é maior que o baú da Maria, galera. Ó, um baúzão também. E aqui a cama é direto, Dutra? Aqui também tem um... Não, é a sua, põe a peça por cima. Ah, olha só, rapaziada, aqui o suporte... É o banco ali vem pra cá. Olha lá, o suporte do banco então desacopla e aqui o nosso tem os nossos pauzinhos que a gente faz, né? O dele tem, ó... Mas tu sabe por que a gente não botou isso na nossa, Dutra? Porque como a gente tem a mesa aqui, ó, que ela funciona e aí ia bater aqui nesse negócio aqui e a gente ia perder muito espaço. A gente resolveu não fazer assim e botar os pezinhos. A mesa minha eu pus aqui, ó. Vamos lá, vamos ver, ó, Dutra. Ah, que da hora, rapaziada. Olha lá, levanta do ladinho. Olha aí. Pô, dá pra... Escritóriozinho também, hein, galera? Botou um banquinho aqui, tá bom demais. Pô, tem até uma tela aqui, duas telas pra trabalhar. Ah, exatamente. Eu trabalho no computador aqui com duas... Tá bonita demais a Becky, hein, Dutra? Tranquilo. E aí, quantos quilômetros já rodado com ela aí de aventuras? Por enquanto uns dois mil e poucos. Dois mil e poucos, já tá bom demais. Mais uma... Eu não mostrei não. Não, pá, esse negócio aqui... É que nós chegamos com as coisas da praia, hein? É isso que acontece, mas dia de aventura é sempre assim. Olha aqui, rapaziada, mais uma coisa muito da hora que a gente falou, assim, na questão de segurança. Olha aqui o volante dela aqui, ó. Cês tão vendo? Gira em falsa aqui o volante da Becky. Não sei se dá pra ver aqui. Deixa eu virar aqui, virar aqui, virar aqui. Aqui. Ó lá. Cês tão vendo que tem uma chave aqui, ó. E aqui é a chave da Kombi, tá? Aqui é a chave. Então, cê pode vir... Cê vira a chave, levanta ela um pouco, e aí o volante fica assim, ó, tipo, solto. Então, não tem como o cara dirigir a Kombi. Se mesmo cê ligar, fizer uma ligação direta, não dirige a Kombi. E aí, quando cê quiser, cê trava ali naquela chave, ela entra ali e fica normal. Ou seja, não fizeram ainda, né? Olha esses bolsinhos aqui. É, só que esse aqui soltou no meio do caminho. O meu menino não tava acostumado, né? É, tem problema, acontece. A Vanessa é a rainha desse negócio aqui, ela quebrou tudo. O teu tá com o Durepox aqui atrás ou não? Não, a minha não tá, não. O Durepox atrás. Ó, isso é a benção, isso vai ver. Principalmente quando começarem a estragar. Então tá aí, rapaziada. Mais uma Kombosa mostrada aí pra vocês. Espero que você tenha gostado. Vamos voltar lá pro evento. Bom, rapaziada. O Júnior aqui agora vai me botar na imersão da realidade virtual, rapaziada. No meio do evento aqui, vamos fazer imersões virtuais agora. Vamos ver se o negócio for da hora. A gente implementa pros próximos capítulos do negócio. Vamos embora. Foi o mais cabuloso que cê tiver aí, Júnior. O Júnior falou que tem uns negócios bem legais aqui pra gente. Vamos ver. Isso aqui, eu já digo o seguinte. Eu não sei se vocês já fizeram... Tá tranquilo, hein, Júnior. Não sei se vocês já fizeram isso aqui, mas eu passo mal. Eu enjoo desse negócio aqui. Aí ele falou, ah, não, então eu vou botar aqui o pior de todos. Então eu vou se bota. Olá, olá, rapaziada. Chegou mais um aventureiro. O Antônio aqui, rapaziada. Olha o outro lá. O nosso querido amigo Dutra aqui já não... Tipo, ele já... A beca aqui, ele gosta da beca, mas já pegou aqui o do Antônio pra dar uma olhada. Essa é a dele. O Antônio aqui, bicho... 70 anos de aventura, rapaziada. O bicho já foi dono de mecânica especializada de Kombi, lá, lá, lá e tal. Faz 15 dias que ele acabou de comprar. Tem nome, Antônio? A Maria Eugênia 2 aqui não tem nome, né, não? Ainda não deu nome. Eu tô chamando Maria Eugênia 2. Vamos ver. E agora, depois desses 70 anos de estrada do Antônio, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aí o que que é um aventureiro quando o cara é aventureiro de verdade. Olha só. Que é o que eu falo pra todo mundo. Comprou o carro, bicho. Bota um colchão dentro e vai viver uma aventura. Para com esse negócio de paz. Eu quero sair com ele pronto. Tá aí, ó. Aventureiro que é aventureiro de verdade. Tá aqui, ó. Tendo a primeira experiência dele. 15 dias de comprada essa Ducato, rapaziada. Olha só. Fiatzinho linda. Tá limpa, rapaziada. Isso aqui pra quem montou, igual a gente montou a Maria Eugênia. Olha que beleza. Olha o espaço disso interno, hein. Criatividade tá liberada aqui dentro. O bom aqui da Ducato, desses negócios, é que eles não tem um motor aqui em cima, tá vendo? Então tem mais um espaço pra um baúzão. Aqui dá pra fazer, sei lá, duas camas nas laterais. E daí põe um negócio no meio e vira uma cama de casal. Tem muito espaço. Olha só. Direção hidráulica, turbinada e limpinha, ó. Mas o mais importante é isso, rapaziada. Olha o espírito de aventura desse negócio. Botar o colchão dentro e veio pra aventura. Tá aí. São Antônio, 70 anos, homem da aventura aí. O mais velhinho aqui do encontro agora chegou agora. Eita, porra. Esse vai ter história. Era eu, né? Era o Dutra. O Dutra tava se achando agora. Agora chegou um homem mais experiente ainda. Vocês tão percebendo que esses eventos do Vivendo o Mundo da Forte é cada vez mais nerd agora. Olha aqui, velho. Todo mundo sentado no campo e vendo realidade virtual lá. A Vanessa tá dentro de um shopping center. Por isso que ela tá assim, assustada. Produziu até um para-vindo. Olha aqui, rapaziada. Olha o que tá virando aqui. Tá virando uma favela do Vivendo o Mundo da Fora agora. É, beleza. Vocês encontram sempre assim. Olha só, rapaziada. Chegou uma galera nova. Produziu um para-vindo. O Antônio já tava aqui com a gente. Vocês viram o carro dele já é uma maravilha. Vamos lá andar com a galera que já não apareceu. Que agora o pessoal tá montando barraca. Tá lá o Michel Teló, Michel Teló falou que era bom dar barraca e chamou o Léo aqui. O Léo tá tendo que dar uma dica aqui. Porra, o Léo montou a barraca dele inteira sozinho e ainda o Michel fica ensinando ele como montar a barraca. Olha que sacanagem isso aqui. Não, porque aventureira é isso aí, rapaziada. Olha aí o povo tá lá, olha a quantidade de Kombi que chegou aqui agora, rapaziada. Mas ninguém tá com as Kombi prontas. As Kombi todas tão cruas ainda, com banco e tal atrás, ó. Eles todos vão construir ainda, rapaziada. Olha o que a gente tá fazendo também, inflacionando o mercado. Eles aqui, tô indo viajar daqui a pouquinho. E aí, rapaziada. Olha esse povo aqui, ó. Ó o povo chegando aqui, tá vendo? Ó o povo aqui. Ah, tá chegando. São os aventureiros novos, rapaziada. Todo mundo. Esse aqui ele mandou lá no canal, lá que ia fazer torresmo. Tá lá o torresmo agora, tá lá, ó. Tá mandando, tá lá mandando torrejo. Olha lá, o Léo ali tá meio confuso. Tipo, tem quatro pessoas ali mexendo pra acender uma lâmpada. E a lâmpada já acendeu. E a lâmpada não tá na mão. Não, já acendeu a lâmpada, mas estão os quatro ali fazendo gambiarra. Depois pega fogo em tudo. Olha, agora estragaram o negócio, porque agora a lâmpada não acende mais, ó. Não, porque tá desligada mesmo. Tchau. 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 Tchau.